Boa noite, Varela. Boa noite, Carolina. Boa noite, Bahia. Duas notícias nos jornais de hoje que envolvem o poder municipal. O primeiro é que os vereadores de Salvador querem criar uma nova secretaria, quer dizer, uma secretaria a mais. Eles não querem saber quem vai pagar a conta. Eles vão botar na conta do povo, que o povo é bom pagador. Essa é a realidade. Mas é preciso que essa Câmara de Vereadores, que parece que tem amnésia, que é preciso que a gente está lembrando todo dia, convide Maria Rita Lopes Pontes, presidente da organização de Irmã Dulce. Vai lá. Pergunte quanto ela tem a receber da saúde do município. Pronto. Depois, convide o professor Aristide Maltes, filho, o hospital do câncer, o hospital do pobre, pergunte quanto a prefeitura está devendo lá e outras instituições que prestam serviço na área de saúde. E a gente fica aqui a perguntar o seguinte. Claro que o orçamento é curto, o cobertor é curto. São 300 milhões ano que a saúde municipal tem. Mas é bom lembrar que o governo federal manda essa grana carimbada. Ela é toda aplicada na saúde. Depois de feito um estudo pelo TCM, encontraram que desses 300 milhões, 220 milhões é o custo de pessoal, é o custo da operação da saúde do município. A outra notícia, manchete do Jornal Atar, será que o vereador leu o Jornal Atar de hoje? Telefones cortados na Secretaria Municipal de Saúde. Essa onda de que o secretário vai sair, não vai sair, ele quer sair porque ele está vendo o rombo que tem lá. O buraco é muito grande e você não tem orçamento para tapar este buraco. Então, senhores vereadores, o apelo do simples contribuinte aqui é que vocês entendam que essa prefeitura tem que cortar algumas secretarias e não criar mais uma. Juca Badaró.